Hoje vamos fazer um vídeo diferente, avaliando esse questionário que a JT Arcade colocou aqui pra gente responder, mas pra muitos que não sabem, eu sou formado em Marketing, né? Vamos avaliar as estratégias de Marketing que a JT Arcade está oferecendo como entrelinhas aqui, né? E também falar um pouquinho sobre esse questionário, passar o meu ponto de vista pra vocês. Bem-vindos, cabelheiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nenx, tem que ser Awakening, porque no vídeo de hoje nós vamos avaliar as estratégias de Marketing do Questionário Survey. Não sei como é que eu pronuncia. Hoje era pra ter saído outro vídeo, né? Eu coloquei na enquete pra vocês escolherem o vídeo de sábado e domingo. O vencedor foi o Ayakos, né? Foi um, foi o vídeo de ontem. E depois ficou o Shiryu sem armadura ou violência de Ares, né? Então esses vídeos aí devem sair em algum momento na próxima semana, eu acho. Não sei, vamos ver aí a atualização da próxima quarta-feira, beleza? Se você perdeu aí o vídeo do Ayakos, dá uma olhada lá também no vídeo de ontem, beleza? Então vamos lá conferir aqui o questionário. Então vamos pra pergunta 1. Qual o seu grau de satisfação com a versão atual, que você tem que ser Awakening? Então, no geral é satisfeito, tá? Eu gosto bastante do jogo, não tenho... Eu tô bem assim, acima da média da satisfação referente ao jogo, né? Vocês veem eu reclamando muito pouco aí do jogo. O que tá faltando mesmo é coisas relacionadas a fazer, podemos dizer assim, mecânicas de servidores, né? Pra fazer torneios, amistosos e tal, acho que é o que mais faz falta, né? Mas no geral, eu gosto bastante do jogo. Tem uma coisinha ou outra ali que eu gostaria de pontuar pra melhorar, principalmente o balanceamento dos classes B e A, que são muito, muito ruins. Mas enfim, não é o tópico do vídeo de hoje, né? Mas no geral, estou satisfeito. Tá ok, né? Pra mim. A segunda pergunta aqui, quais aspectos do jogo precisam ser melhorados? Posso selecionar de 1 a 3. Então vamos lá, modos de jogo, sempre é bom ter uma melhoria contínua, né? Sempre avaliar o feedback da galera pra dar uma melhorada. Eventos e compras no aplicativo, eu não faço, então pra mim é indiferente. Vale a pena reforçar agora que esse aqui é o questionário do meu ponto de vista, tá? Então meu ponto de vista é free to play. Então, com certeza, a minha avaliação referente ao jogo para a P2W também vai ser diferente, tá? Conteúdos não relacionados ao universo Santa Ceia. Aqui a gente já vê, né? A gente já sabe aí, pra quem já viu alguns vídeos de outros youtubers, sabe que eles estão querendo colocar collab aqui, né? Aqui também é um intuito, né? Tipo uma deixa, se a gente gostaria de conteúdos não relacionados ao Santa Ceia. Você poderia melhorar? Vamos colocar que sim, né? Vamos ver, já deixar eles no hype. Só esse aqui, eventos e compras no aplicativo. Ah, é sempre bom, né? Então vou deixar todos marcados, porque afinal de contas, pensando estrategicamente, pra P2W também é sempre bom ter eventos e compras no aplicativo. Mas se você é free to play, é que é indiferente. Mas aqui eu tô dando um bônus para a empresa, né? Qual modo de jogo você mais gostaria de ver? Eu gostaria de ver todas as opções. Lutas personalizadas são as que eu mais gosto. Deixa eu ver se é só aqui, ó. Lutas personalizadas são as que eu acho mais da hora, né? Eles poderiam dar uma melhorada, fazer evento, né? Na Arena de Honra até hoje. Não temos eventos para a Arena de Honra, liberar mais murmúrios. Eu sou super a favor, sei lá, tipo, tivesse lá três ranks. Bronze, prata e ouro. Chegou lá no ouro 1, podemos dizer assim, na ouro máximo, você ganharia o murmúrio. Eu acho que seria interessante, né? Pra aumentar a quantidade de murmúrio, principalmente para os free to play. Pergunta número 4. Com qual destas afirmações em relação aos eventos e compras no aplicativo você mais se identifica? Quero ver mais eventos divertidos, quero ver mais itens caros com valor mais elevado. É tipo assim, você comprar um livro custa 80 reais, mas se você comprar dois livros vai custar tipo 120 reais. É mais caro, porém você sai mais da vantagem. Seria isso daqui. Quero ver mais itens baratos. Eu não vou marcar nenhum. Quero ver mais eventos divertidos. E sei lá. Mas aqui no caso, eu não gosto dos itens baratos, porque itens baratos deixam o jogo muito pay to win, tá? Se a galera reclama que o jogo é pay to win e ele é caro, imagina se ele fosse barato. Aí fica que ele seria considerado muito pay to win. E fica uma dica aí para as free to play que reclamam que o jogo é pay to win também. Que tipo de conteúdo você mais quer ver no jogo? Personagens de outras franquias? Personagens originais? Mais visuais? Mais histórias e instâncias originais? É, vamos colocar aqui, né? Personagens de outras franquias, já que esse é o principal intuito desse questionário, tá? O que você acha dos reforços que a Yarki recebeu? Eu gostei e muito, porque ele é um personagem bem ruimzinho lá no servidor chinês. E ele aqui fica um personagem mais ou menos, né? Eu não acho que ele ficaria meta, ele não substitui o Shaka de Virgem. Ele tem um custo de energia melhor do que o Shaka de Virgem, mas Shaka de Virgem é Shaka de Virgem, velho. É Shaka, né? Shaka é cabuloso. Então, enfim. Então, ele ficou muito bom e gostaria de ver isso mais vezes no Classe A e Classe B. Eu sempre vou reforçar isso. Se vocês quiserem contribuir com a abertura de ticket para isso, seria muito bom. Eu vou até lembrar de fazer isso também, que eu já pensei em fazer a abertura de ticket para eles responderem assim. Vamos passar para os desenvolvedores. Mas, enfim. Vou ver se eu faço isso também. Mas que eu gostaria de mostrar isso em algum vídeo resposta da GTA Arcade me respondendo, né? Vamos lá. Prosseguindo aqui. O que você acha do lançamento de conteúdos novos na versão global, do jogo primeiro e depois nas outras versões? Eu já passei isso em algum vídeo anteriormente. Eu não lembro qual vídeo que eu falei. Eu acho que foi do Ayakos, inclusive, quando eles anunciaram. E concordo plenamente. O servidor global é o servidor principal e nele, sim, tem que vir as novidades, tá? É paia para quem gosta de ver os spoilers e planejar melhor? Isso é. Mas eu prefiro ser surpreendido do que ficar vendo spoilers e tal. A surpresa é muito melhor. Então, vamos lá. Concordo. Quero ver novos conteúdos na versão global primeiro. Quero ver novos conteúdos nas outras versões para que eu possa saber mais sobre eles primeiro. Que é o que acontece hoje em dia no chinês. Tanto faz, tipo, a empresa decide. Não concordo com a mudança. Tipo, deixar como é que está também. Tipo, duas assim, deixa lá no chinês, né? Dos respostos aqui. Oito. Como você se familiariza com os novos personagens? Vejo vídeos no YouTube, né? Lógico. Leio os comentários no Facebook ou Discord. Converso com outros jogadores. E testo no próprio jogo, tá? Então, esse aqui é o meu primeiro. O ponto de vista é porque eu não fico em redes sociais, né? Então, é uma coisa mais pessoal. Então, quem fica em Facebook ou Discord pode estar aí sobre essas coisas, né? Mas eu fico mais no YouTube mesmo e converso com outros jogadores. Bem raramente, né? Testo mais no próprio jogo. Nove. Se acionássemos uma nova maneira para que os jogadores familiarizassem com os personagens, qual das opções abaixo seria melhor? Acionar o personagem do Ero Sagrado gratuitamente uma semana antes do lançamento, que é o que acontece no servidor chinês, tá? Dar todos os detalhes sobre o personagem uma semana antes do lançamento. Não é ainda mais porque a gente fica limitado a que eles irão passar. Então, às vezes, eles não podem apresentar tão bem como os youtubers apresentam, né? postar um vídeo com detalhes do personagem também é tosco. Então, o melhor é deixar ele para nós abalearmos mesmo. E vermos review de outros youtubers, a gente discutir melhor, por aí vai. Você gostou da nova fonte? Indiferente, porque eu não sei o que é. Será que é a nova fonte do jogo, de letra? Não sei. Então, coloquei indiferente. Você acompanha outros mangás e animes japoneses? Sim. Inclusive, estou vendo o Sancho Achou. Nossa, que coisa ruim. Mas a gente está vendo, né? É o último que falta para eu ver. Os spin-offs. De quais outros mangás ou animes japoneses você gosta? Então, vamos compartilhar aqui um pouquinho do que eu mais gosto, né? Eu gosto de Naruto e One Punch Man. E acabou. É isso mesmo. Mas aqui, já tem uma estratégia, tá? Aqui é o principal das... Aqui é o reforço das estratégias. O que que acontece? Aqui eles vão avaliar, tá? Quais são o preferido da galera do Sancho Seiya. E aí, provavelmente, eles devem ter contato com os donos dessas franquias para tentar fazer uma collab com o jogo. Isso é muito mais interessante do que eles fazerem Asgard, do que eles fazerem The Lost Canvas, porque essas duas séries, os spin-offs, têm que pagar para eles produzirem conteúdo aqui no Sancho Seiya Awakening. E se eles fazerem uma collab e a collab for gratuita ou troca de favores, com certeza vai ser gratuito. Não é só não ser uma collab tão efetiva assim. Eu acredito que, por exemplo, a Naruto e o One Punch Man ganham. Aí eles vão lá no Naruto e o Naruto falam Ah, eu deixo você usar, mas vocês vão ter que pagar um milhão de dólares. Aí eles falam, ah, vamos para a segunda opção? One Punch Man. É mais ou menos isso, tá? Que é a estratégia aqui que eles vão fazer. Eles devem avaliar aí o que que a galera mais quer e depois eles entrarão em contato com os donos das franquias, respectivamente. Tá certo? Não quer dizer que o mais bem votado aqui vai ser o que eles vão fazer collab. Afinal de contas, tem esse lance aí se a outra empresa vai querer fazer uma collab ou não. Mas como pode votar três aqui, eu gostaria de ver Yu-Gi-Oh! também, né? Saudade do meu Yu-Gi-Oh! do All Links. Porque o Yu-Gi-Oh! poderia ser aquele cara de invocações, né? Então, lança aí um Setokaba e o Yu-Gi e eles viram personagens de invocações. Tipo Isaac, MDM, Sorrento da Vida. Firetail, eu não conheço o Dragon Ball. Seria legal, né? Você poderia aí, sei lá, tipo... Eu vi o vídeo do Marquinho falando que cada rodada se tornaria aí uma versão Super Saadim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, dez. Todas as cores das paletas que nós temos atualmente. E ele vai se bufando, né? Então, seria bem interessante. Firetail, eu não conheço. Já ouvi esse nome em algum lugar. Naruto, porque eu acho bacana os personagens. Eu gosto de estilo ninja. Eu acho que a temática dele ficaria bem legal também. Que é um pouquinho mais medieval, né? Que combina um pouquinho com o jogo. One Punch Man, porque é a franquia que eu gosto. Não que eu gostaria de ver aqui. Bleach, eu acho que ficaria bem legal. Não temos muitos personagens com armas aqui. Mas tem aquele classe B, né? Que tem uma foice. Eu acho ele bem estiloso. Ficaria mais ou menos a vibe daquele lá. Eu acho show de bola. Que deve ser outros não traduzidos, né? Então vamos colocar aqui. Churato. E Sailor Moon. Não sei se escreve Sailor Moon desse jeito. Mas eles devem identificar lá. Então eu acho que ficaria legal Churato e Sailor Moon. Para uma futura collab. Fica aqui uma sugestão caso eles leem, né? Porque eles não devem ler. Talvez todos. Você joga em console? Sim, PC. Vamos considerar que é console. Aqui é uma outra estratégia também. Porque afinal de contas. O que que o Sandseya, por exemplo. Poderia ficar muito mais famoso. Podemos pegar aí a comparação do Genshin Impact, né? O principal concorrente. O jogo mais hypado aí. Por que que o Genshin Impact ele fez muito sucesso? Porque ele é para celular. Ele é para PC. Ele é para PS4. Então, por exemplo. Para quem produz vídeo. Se eu produz esse vídeo, por exemplo. De Genshin Impact. Que não está nos meus planos atualmente. Nem sei se vai estar nos futuros. Eu vou ter público de PS4, de celular e de PC. Então, é muito público. É por isso que muitos youtubers de CDC migraram para o Genshin Impact. Porque tem muito público. Coisa que atualmente. Se a gente vê aqui de CDZ. É somente para celular. São poucas pessoas que usam emuladores celulares. Eu, por exemplo. Só comecei a conhecer o Bluestex, por exemplo. Que é o que eu uso. Porque eu jogava no celular. Então, se a pessoa não joga nenhum jogo de celular. Ou não acompanha nenhum YouTube de celular. Talvez ele nem conheça emuladores de celulares. Então, o Genshin Impact. Comercialmente falando. Foi fantástico. Foi sensacional nisso. E é por isso que hoje ele faz bastante sucesso. Porque ele tem um público muito mais abrangente do que jogos de celulares. E o Yu-Gi-Oh! Do Eulinks. Ele migrou para Steam. Então, aumentou bastante o público também. Do Yu-Gi-Oh! Do Eulinks. E eu espero que o CDZ. Ele poderia ter uma versão Steam. Muito mais otimizada. Que o Yu-Gi-Oh! Do Eulinks na Steam é muito melhor. E eu gostaria de ver isso no Sensei Awakening. E eu acho que vale muito a pena o investimento. Que, por exemplo. Eles pagarem para inserir em personagem The Lost Canvas. Eles poderiam muito bem pagarem para fazer uma versão PC, por exemplo. Por isso que a gente não tem The Lost Canvas. Por isso que a gente não tem Saga de Asgard. Que tem muito mais que eles podem acrescentar financeiramente em outras partes. Do que pegar uma franquia que não é necessária. Já que eles têm tantos personagens ainda para lançar. E eu calculo que ele já tem o suficiente para 2021 e 2022 de personagens engavetados. Afinal de contas, temos ainda todos os 12 divinos. Temos ainda os personagens inimigos da saga de South Gold todinha. The Next Dimension. E fora que eles pularam alguns personagens da versão clássica. Como os Dourados. Shun Dourado. Shun de Virgem. Yoga de Aquário. E por aí vai. Ainda tem muitos personagens da série clássica que eles não colocaram. Então tem muitos personagens. Eles não precisam pagar para inserir em personagem The Lost Canvas. E Asgard, por exemplo. Porque já tem muita coisa. Fora que se eles inserirem collab ainda. Sei lá. Se eles forem inserir dois personagens de collab. É mais dois meses aí. E por fim vamos para a última pergunta. Que é uma outra estratégia comercial. Que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Mas antes de falar. Gostaria muito que caso você esteja curtindo o vídeo. Deixem o seu like. A sua inscrição. E se possível compartilhar. Beleza? Feito o momento. Um merchan aqui. Vamos lá. De qual dessas franquias de jogos você mais gosta? Aqui eu não sei se seria para collab. Para collab eu acho que ficaria nesse daqui. E aqui eu acredito que é uma outra estratégia. Que eles vão avaliar. Para trazer um novo jogo. Isso mesmo. Se eu colocar aqui por exemplo. Assassin's Creed. Talvez eles possam lançar algum jogo. Baseado em Assassin's Creed. Algum jogo baseado em The King of Fight. Que faltou o TH aqui na frente. Ou estou errado? Alguns jogos tipo Fall Guys. Talvez aqui eles poderiam ter colocado também. Um bait né. Tipo assim. Ah a gente vai colocar Goldfall. Só para ver o hype da galera. Do estilo de jogo. Mas a gente está pensando em lançar jogo de tiro. Ou jogo divertido. Tipo Fall Guys. Por exemplo né. Aí eles vão avaliar mais ou menos. Qual que foi mais hypado né. Então tem essa. The King of Fight. Seria jogo de luta e tal. Ou até mesmo. Eles poderiam pegar a marca né. Tipo. Ah vamos fazer um The King of Fight. Vamos fazer uma nova versão de um jogo. The King of Fight né. Que é decente tá. Com a GTA Arcade talvez. Aí eles viram que The King of Fight. Ficou muito hypado. Ah eles vão lançar um novo jogo de estilo Sansei Awake. No mais The King of Fight. E a gente mesmo divulga né. Para deixar o jogo ainda mais hypado. Então aqui eu acredito que seja uma estratégia para um novo jogo que eles poderão produzir. Então vamos colocar aqui The King of Fight. Assassin's Creed. Que inclusive eu tenho ainda uns dois ainda. Quem sabe eu posso jogar em live com vocês. Comenta aí se vocês gostariam de ver eu jogando Assassin's Creed em live. Atualmente eu estou jogando Tomb Raider. E vou deixar Fall Guys que eu curti a vibe. Quem sabe eles poderiam lançar algum jogo estilo Fall Guys. E aqui é outro né. Imagino eu. Então esse foi o questionário. Mandei o meu questionário para eles. Thank you very much. Como sai da tela agora gente. Cadê o xizinho. Não sei como sai da tela. Não sei se eu vou ter que fechar o jogo aqui. Mas enfim. Último recado né. Lembrando que tá saindo vídeo lá no ICL. Por exemplo. Hoje saiu um vídeo. Informação sem SS. Com o Saga Maligno. Radamantes por exemplo. Esse vídeo aí. Se você não segue o ICL. Link na descrição. Que inclusive é lá que nós estamos fazendo o live agora. Então fica ligado. Live lá no ICL. E ainda posto alguns vídeos de luta. De pvp. De corte das lives. Beleza? Então dá uma ligada lá. De qualquer forma. Comenta aí o que você achou desse questionário. O que você mais gostou desse questionário. Qual a sua expectativa para esse questionário. A minha expectativa é. Que eles estão pensando em lançar um novo jogo. E também collab para o Sensei Awakening. E se você acha que tem alguma outra expectativa. Ou estou viajando na maionese. Deixe aí nos comentários. E claro. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.